E aí carinha, beleza? Entra aí. Tá no patrulho? Aí sim, hein? Olha só, é, né? Você tira um sarro ainda, né? Você tira um sarro ainda, hein? Quer dar uma patrulhada? Então vamos dar uma patrulhada. Olha aí, olha como que é perfeito. Fala aí pra gente o que você está sabendo. Como que Deus é perfeito, olha. Proporciona pra gente. E aí? Só no patrulho, né? Né? É? É? E aí? E aí? Não arranca meu zó, hein? Pelo amor de Deus. Tchau. Ela veio. Ai, foi o giroflé, não.